Hoje, 12 de junho, é o Dia Nacional da Conscientização da Cardiopatia Congênita. Estamos aqui com a doutora Vanessa para falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutora Vanessa, quais são as cardiopatias congênitas mais comuns aqui no país? A mais comum de todas é a comunicação interventricular e bem próximo a ela vem a comunicação interatrial, a tetralogia de falou, coartação da aorta, estenose pulmonar, estenose aórtica. Essas seriam as mais comuns, professor. Como você percebe que uma criança tem uma cardiopatia congênita ou tem algum sinal, sintoma mais importante? Sim, desde o bebê ele vai apresentando ou cianose, que é o arrochamento dos lábios, das pontas dos dedos, até o que a gente fala muito, cansaço asmumada, sudorese excessiva, infecções pulmonares de repetição, dificuldade de ganho de peso. Isso já na criança, no bebê. Na criança pode vir com dor no peito, palpitação, no adulto da mesma forma, limitação na capacidade de fazer exercícios. Isso tudo aí levanta a bandeirinha e o sinal vermelho para a gente pensar em cardiopatia congênita. Quando que os pais devem procurar ajuda? Na suspeita de algum desses sinais e sintomas, quando o pediatra também, né, ausculta sopro e tem dúvida do porquê, normalmente esses pacientes são encaminhados para o cardiopediatra. E em qualquer situação que dê dúvida aí de algum problema cardíaco, dor precordial, é raro, mas pode ser, desmaio, uma sensação de coração acelerado, que é muito comum, isso sempre requer uma avaliação médica imediata. Quais exames são feitos? Quer dizer, nós já falamos dos sintomas, algumas são silenciosas, né, você não consegue perceber, infelizmente, né? Mas quais são os principais exames, desde que você suspeita de uma cardiopatia congênita? Desde exames simples, como a radiografia de tórax, que pode demonstrar um aumento do coração, até o eletrocardiograma, que pode também nos ajudar, tanto avaliando a parte de ritmo, ritmo alterado, como também aumento das câmaras do coração. O ecocardiograma seria o principal deles, porque é o que fecha diagnóstico, o que mostra realmente a alteração anatômica. E aí, exames que são solicitados em situações mais específicas, como tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, cateterismo cardíaco, todos esses nos ajudam. Como se faz diagnóstico de uma patologia congênita ainda intraútero? É possível isso? É possível. O ecocardiograma fetal, feito a partir da 18ª semana de vida, principalmente a partir da 20ª, que consegue mostrar para a gente já que se trata de uma cardiopatia. E isso ajuda a gente a programar um parto num hospital realmente já com experiência no manejo dessas crianças. E até, hoje em dia, o campo que mais tem se desenvolvido aí é a cardiologia fetal, que permite aí até abordagens e intervenções ainda intraútero. Qual a importância de termos essa semana voltada, entendeu, para a conscientização no tratamento, diagnóstico das cardiopatias congênitas? Qual a importância? Das malformações fetais, a cardiopatia congênita é a mais comum e é a que gera maior mortalidade. Então, ter o diagnóstico precoce é muito importante. Essa bandeira aí do diagnóstico precoce do ecocardiograma fetal ser realizado nas gestantes é muito importante. E, desde 2005, nós já temos no mundo mais adultos com cardiopatia congênita do que crianças com cardiopatia congênita, exatamente por causa da melhoria do diagnóstico e cada vez mais da tratamento e qualidade de vida. Muito bem. Obrigado, Vanessa. Obrigada, professora.